Apesar dos senhores e senhoras participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei o moderador deste webinar. O programa de capacitação da empresa em desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars, gestão empresarial, práticas e resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão das empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos da educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições. A BAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABUS, Associação Brasileira dos Logistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, a professora doutora Veridiana Rotondaro abordará o seguinte tema, a importância do Business Process Management BPM para a implementação de tecnologias. A professora Veridiana Rotondaro é pós-doutorada em Gestão por Processos pela FEA USP, é doutora e mestre em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, possui MBA de Gestão de Operações e Serviços e pós-graduação em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini da USP, pós-graduação em Análise de Sistemas pela FAAP e é graduada em Engenharia Civil pela Universidade de Mackenzie. Possui experiência profissional de 10 anos nas áreas de Administração, Qualidade e Finanças em empresas multinacionais e nacionais de grande e pequeno porte. É docente nos cursos de MBA da FIA Business School e em outras instituições de ensino superior. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, a professora Veridiana Rotondaro apresentará durante 45 minutos o tema, a importância do Business Process Management BPM para a implementação de tecnologias. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Professora Veridiana, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Marcel. Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada a todos aí que estão participando e assistindo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vou usar aqui um material mais de apoio, né? A ideia é que nós... Que a gente vá conversando, que a gente vá discutindo aí durante a apresentação. E aí, coloquem suas perguntas também durante a apresentação. Deixa eu dar aqui um share da minha tela. Só confirma para mim se você está vendo, Marcel? Todo mundo está vendo aí? Sim, estou tranquilo. Pode prosseguir. Muito obrigada. Então, pessoal, é um prazer estar aqui na FIA, onde eu sou professora aqui no curso dos MBAs com o programa do Procede, ao qual eu tenho muita satisfação de fazer parte. Para mim, é uma honra aqui trabalhar com o professor Adelino, com o professor Almir, que são realmente exemplos aí de professores e toda a equipe do Procede. Meu muito obrigado. Pessoal, para vocês que estão nos assistindo, né? Falar de BPM, para mim, é um tema incrível que eu gosto muito e que está muito hoje em prática. A gente vê bastante as pessoas no mercado falando assim, ah, a minha empresa adota o BPM, eu tenho BPM na minha empresa. Ah, e isso abre um leque enorme de possibilidades. Então, hoje, muito se fala também na questão de automação de processos, do uso de novas tecnologias, fala-se dos BPMS, que são os sistemas de apoio à implantação do BPM. Mas o que é BPM? Quais são essas tecnologias? Será que isso cabe na minha empresa? Será que isso cabe no meu departamento? Será que isso cabe no meu trabalho do dia a dia? Então, a ideia é falar um pouquinho para vocês qual a importância de ter uma estruturação de processos e como que ela ajuda na automação, né? Na adoção de novas tecnologias e como que isso pode beneficiar aí as organizações. Só que para isso, né? Eu poderia aqui falar para vocês uma série de ferramentas. Ah, existem os mais diversos tipos de ferramentas para você fazer modelagem, para você transformar o seu processo no workflow, para você fazer a automação dos processos. Mas, eu vou ser bem sincera com vocês, nada disso vai funcionar da melhor maneira possível se não estiver dentro da organização, né? Se a organização não for focada para processos. Então, quando a gente fala de BPM, ah, BPM para implementação de tecnologias, o que é o que é o BPM? O que é essa visão por processos? Então, antes de começar a falar dos benefícios nas tecnologias, eu queria resgatar um pouquinho como que as organizações estão estruturadas. Será que elas estão maduras para adotar uma tecnologia, para automatizar um processo? Tem um ganho? Ah, com certeza tem. E eu, Veridiana, enquanto gestora de uma empresa, obviamente que eu quero processos mais eficientes, mais eficazes, mas a minha empresa, ela consegue ter o melhor resultado fazendo automação, automatização dos processos nesse momento. Então, antes da gente pensar na implementação da tecnologia, a gente tem que olhar para dentro da organização e ver como ela está estruturada. Quanto que a empresa está madura para adotar essa tecnologia, para adotar uma mudança, para apoiar uma mudança. Então, antes da gente falar das tecnologias, eu queria contextualizar um pouquinho com essa questão como que as organizações estão estruturadas. Então, pessoal, a gente tem o gerenciamento tradicional e o gerenciamento por processos. Como que isso se define? Hoje, dentro da minha empresa, existe uma estrutura por departamentos. Então, ela é departamentalizada, então ela tem um gerenciamento tradicional, funcional e eu até brinco feudal, porque se você está lá dentro da sua área, ok, as coisas funcionam. Dentro do meu departamento, os processos estão mapeados. Dentro do meu departamento, estamos atingindo as metas de melhoria de processos, de eficiência, mas a empresa não é feita só pelo departamento, ela é feita pela interligação, desde que o cliente pede até que ele recebe, existe uma sequência aí de atividades que precisam estar relacionadas. O cliente não enxerga departamentos, o cliente pede e ele quer receber, no prazo certo, na quantidade certa e com um bom atendimento. Afinal de contas, todos nós esperamos ser muito bem tratados, atendidos pelos nossos fornecedores e prestadores. Então, como que essa estrutura, ela facilita ou não uma visão sistêmica, uma visão por processos? Então, hoje, imagine o seguinte, que você na sua organização, o cliente chega e fala assim, ah, eu gostaria de uma cotação. Ah, ok, uma cotação? Sim, para que produto? Ah, eu quero esta solução aqui. Então, não é só um produto, é um bem físico, é um serviço, então é um pacote que é entregue ao cliente. Ah, ok, sem problemas. Aí o cliente vira para você e pergunta, em que prazo você me entrega essa cotação? Aí você pensa, puxa, peraí, depende, eu preciso ligar para a administração de vendas, para o pessoal de marketing, de pricing, tem que falar com o jurídico também. Eu não sei, eu vou chegar lá e te dou um retorno. O cliente já ora decepcionado, como assim você não sabe? Você precisa me dar um prazo, eu preciso saber desse prazo. Ah, mas é que o seu pedido é especial. Ok, por ser especial, eu também preciso de um prazo, e às vezes um prazo muito mais rápido, do que se fosse um produto de prateleira, que a gente compra no dia a dia. Então, percebam que isso que eu estou falando para vocês, é o que a gente chama de processo de cotação. Desde que o cliente pede, até que ele recebe a cotação, é um fluxo de atividades que vai cortar vários departamentos. Isso quer dizer, não adianta o departamento de vendas fazer bem os seus processos, e o departamento jurídico também fazer, e o departamento financeiro não. Ele não entregar no prazo ali, aquela análise financeira que precisa ser feita para você entregar a proposta. Então, perceba que não adianta os departamentos serem eficientes, se a organização como um todo não é, se ela não tem a visão sistêmica. Então, eu trouxe aqui até um desenho para vocês terem uma ideia de como funciona. Até pergunto, aí depois vocês colocam no chat para mim, se vocês quiserem aí complementar. Vocês acham que o ambiente da empresa influencia uma gestão por processos, olhar a sua empresa de forma horizontal? Peraí, Viridiana, você não está falando do BPM? Eu vou chegar lá. Antes da gente ter técnicas de melhoria de processo, eu tenho que olhar a minha empresa como um todo. Eu tenho que entender que desde que o cliente pede até que ele recebe, é um fluxo de atividades. E se eu não faço isso, se eu vou olhar departamentalmente, pode ser que eu não compre os meus prazos, pode ser que eu não desenvolva aquele produto que o cliente quer, pode ser que eu não entregue a cotação, pode ser que eu entregue errado, pode ser que o meu concorrente seja mais rápido do que eu. Então, antes da gente falar de técnicas de melhoria, vamos olhar a organização. Então, o ambiente influencia? Vamos ver. Então, você tem aqui os departamentos. Coloquei de uma forma genérica, tá, pessoal? Se o seu departamento não estiver representado aqui, percebam que é uma estrutura genérica, não fiquem chateados, tá? É só uma maneira de representar. Então, imagina aqui, eu tenho departamento, tem a presidência da empresa, departamento de marketing, vendas, operações, e aí o que acontece? Chega aqui, existe esses dotted lines, né? Essas linhas pontilhadas. Por quê? Existe uma barreira entre um departamento e outro. Não, Viridiana, não existe. Elas são invisíveis, mas elas estão ali, né? A gente sabe que quando se cruza essas barreiras, existe ali uma certa resistência, uma dificuldade, né? Então, o que acontece? Vamos nos colocar na posição do cliente. O cliente chega, todo feliz, tá vendo aqui, meu cliente tá até verdinho, sorrindo, porque ele fez um pedido pra sua empresa. Olha que coisa boa. Então, ele chegou e falou assim, eu quero tal produto, ou quero tal serviço, ou quero tal solução. Aí, olha só o que acontece. Lembra que eu falei pra vocês? Desde o que o cliente pede até que ele recebe, é uma série de tarefas, né? De atividades sequenciadas. Até que no final ele vai receber. O que que acontece, pessoal? O grande problema dessa estrutura departamentalizada é essas áreas, né? Esses dotted lines. Então, aqui, se vocês olharem de cara, a gente já vê que existem potenciais problemas em três tarefas. Quais seriam essas tarefas? Pensa aí. Então, seria tarefa 2, tarefa 6 e tarefa 7. Por quê? Porque elas estão entre áreas. Que é aquele momento de decisão. Quem faz? É vendas ou operações? Operações ou finanças? Então, o cliente fez o pedido, tá caminhando, tarefa 1, chegou ali, depois da tarefa 1, já tem o momento de decisão. Se for sim, vai para a tarefa 2. Se for não, vai para a tarefa 6, que eu brinco, que é o buraco negro. Quem sabe, um dia, com a boa vontade, você receba um retorno. Porque foi para um lugar que você não sabe nem onde é, ainda está entre dois departamentos. E se você é aquele que tem que entregar uma cotação, você está rezando para aquele negócio chegar na sua mão. Aí, quando chega na tarefa 2 e na 7, a gente tem o que se chama de black box, ou caixinha preta. Por quê? Ninguém quer pôr a mão nesse negócio. Aí, na parte mais acadêmica, de processo, a gente chama isso dos handoffs, que é aquela corrida de bastão que o corredor está vindo, ele passa o bastão para o colega da frente e continua correndo. Eu tenho impressão nas organizações que a pessoa que está segurando o bastão, ela vai lá atrás e joga o bastão, e você sai correndo para pegar. E, de preferência, ele jogou do lado que você não está, que é para você correr mais ainda. Ou não. Pode ser que na sua empresa isso não aconteça, existe todo um alinhamento. O comum é realmente essa desorientação, no seguinte sentido, quando sai de uma área e vai para outra, realmente imagine que a gente tem uma atividade que vai gerar mais, que veio errado. Então, chega lá em operações, depois lá desse black box, fala assim, está faltando aqui informação, eu não tenho o código do produto, porque marketing criou o produto, não colocou lá no sistema, não colocou o part number ali do produto e eu não recebi. Aí, vendas falam, o problema é comigo, vou falar com o marketing. E aí, o que acontece, pessoal? Quem vai resolver? O pessoal de operações, o pessoal de vendas, ou o pessoal de marketing? Ou a gente sabe o que acontece, nas organizações, muitas vezes, é que as zonas de poder vão falar, e vão influenciar nessa escolha. Tem alguém olhando lá na frente? Então, o que é melhor para o cliente? Está recebendo agora? Ou parando o processo no meio, fazendo operações e buscar esse dado lá? Será que marketing não poderia agilizar? Será que vendas também não deixou de passar alguma informação? Então, quando a gente fala dessa gestão por processos, é você estar olhando a sua organização na horizontal, cortando essas áreas aqui de influências e olhando para frente. E a estrutura tradicional, por departamentos, ela acaba dificultando esse olhar do todo. Isso também se reflete bastante quando a gente está falando de melhoria. Então, imagine o seguinte, imagine que você está trabalhando num projeto de melhoria de processos porque você quer implementar uma nova tecnologia, você quer fazer a automação de um processo. É um processo repetitivo, com atividade que não agrega valor, e você quer implementar um RPA, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, colocar uma automação. E aí, antes de fazer essa automação, é fundamental que se faça uma melhoria desse processo, que se mapeie esse processo, que se modele esse processo. Então, deixa eu ver como ele funciona hoje. Deixa eu entender como ele anda dentro da organização. Será que a gente vai fazer essa automação do jeito que está? Seria melhor melhorar esse processo para depois fazer a automação? Se a gente estivesse olhando esse processo aqui para melhoria, a gente veria o seguinte, que imagine que melhorar esse processo acarretaria mais trabalho ou para a área de vendas ou para a área de operações. E aí, de novo, quem venceria, provavelmente, seria a zona de poder, né? Aquele que tem mais poder falaria, não, eu não faço, quem vai fazer é a área tal. Então, percebam que quando a gente pensa nos processos por departamento, você não olha a empresa como um todo, você não consegue gerir os processos, né? E não dá para chegar para o cliente e falar assim, ah, eu não tenho um prazo para te entregar a cotação, porque se você não tiver, seu concorrente vai ter. Então, a gente não pode, né, não ter isso, não olhar, entender que a gente está falando de um processo, não de um departamento ou de departamento. A gente está falando de entregar valor no final para o cliente. Então, pessoal, o que acontece aqui no final? O cliente fica insatisfeito. Ele não recebe, ele demora, ele tem vários pontos focais dentro da organização, né? Ele não sabe muitas vezes para quem perguntar. Então, o ambiente, ele influencia sim. E aí, a gente pode falar assim, poxa, que interessante, né? Será que eu poderia ter uma área de processos dentro da minha empresa? Será que isso ajudaria? E aí, essa área de processos, eu já vi com vários nomes, já vi dentro de vários departamentos, então, já vi dentro da área de projetos. Existe hoje uma tendência do mercado, no mercado, perdão, para a área de projetos estar incorporando essa área de processo. Para mim, ótimo, né? Desde que tenha essa visão, essa visão matricial, essa visão do todo. Já vi dentro da área industrial, da área de operações, eu já vi dentro da área de eficiência operacional. O importante nisso tudo, pessoal, é que ela estivesse, não dentro de um departamento, mas que ela estivesse acima da estrutura dos departamentos. E por que isso? Para que ela tenha força para negociar as mudanças junto à presidência. perceba que essa área de processos, escritório de processos, ele não vai ser, ele não vai ter um cargo superior ao diretor de marketing, de vendas, nada disso. Ele vai só estar ligado diretamente à presidência. Por quê? Num momento de falar, bom, estamos fazendo a melhoria aí do processo de cotação. E entre vendas e operação, a gente fez um mapeamento, levantou o que era importante, e entendemos que o que vai deixar o processo mais eficiente, vai atender melhor as expectativas do cliente, é passar essas atividades para a área de vendas. E aí a presidência vai olhar isso como um todo, está acima disso, e a tendência é que ele apoie essas mudanças baseadas no que é o melhor para o processo, e não para o departamento. Então, assim, são questões importantes, porque a gente vai deixar de ter estrutura organizacional por departamentos? Não, e eu nem ousaria dizer isso. O que eu estou propondo aqui para vocês é pensar na empresa como processos, e ter uma área que faça esse apoio, que faça essa facilitação da melhoria. Então, o ambiente influencia sim, influencia muito. Então, pessoal, o que isso nos mostra? Que organizar hoje uma empresa em torno de funções, trabalhos, em torno de tarefas, nesse mundo competitivo que a gente vive, nessa situação que a gente tem agora, não é mais adequado, não é mais possível. E eu vejo isso nos cursos que eu dou, quando eu converso com colegas de mercado, que precisa-se ter uma estruturação, para que se possa adotar tecnologias de automação, de automatização, meus processos têm que estar estruturados, eles precisam estar trabalhados, eles precisam ser eficientes, então, existe um valor em se automatizar, só automatizar, ou só fazer automação? Existe, mas eu tenho colegas também nessa área dentro de automação, de empresas que fazem isso, e que concordam comigo, antes da gente fazer uma automação, a gente precisa ver se esse processo, ele pode ser feito automação desse jeito, ou se ele pode ser melhorado, porque se você fizer automação de algo que é ruim, o resultado só vai ser mais rápido, mas ele continua sendo ruim, então, a gente tem que pensar nisso. Então, quando a gente está falando dessa visão de olhar a empresa de forma matricial, é o que eu chamo, eu chamo não, eu estou colocando aqui como gerenciamento por processos, não estou falando de BPM ainda, o que é gerenciamento por processos? É uma metodologia para avaliação contínua, análise e melhoria do desempenho dos processos que exercem maior impacto na satisfação dos clientes, e olha aqui o detalhe, pessoal, quem são os clientes? O cliente final, mas também a organização, tem que ser bom para a organização, que eu estou chamando aqui de acionistas. Então, quando a gente vai fazer um projeto de melhoria, primeira coisa é definir que processo eu vou mexer. Bom, qual que é aquele que vai trazer mais valor para o cliente? Esse. Bom, qual a estratégia da empresa? Onde ela quer chegar? Ali. Será que se eu trabalhar com esse processo, eu vou alinhar o que o cliente quer com o que a organização quer? Se sim, ótimo. Se não, eu tenho que analisar. Se for só bom para o cliente ou só bom para a organização, pode ser que não seja aquele processo que eu tenho que trabalhar naquele momento. Então, pessoal, a visão para o processo, esse gerenciamento para o processo, você ter essa visão matricial, essa visão ali na horizontal. Agora, o BPM, tanto se fala no BPM, o que é o BPM, pessoal? O BPM não é uma metodologia. BPM é uma disciplina gerencial e um conjunto de tecnologias que provê suporte ao gerenciamento para os processos. Ah, então, peraí. Eu tenho que ter a visão sistêmica, eu tenho que ter a visão do todo. Eu, enquanto organização, preciso enxergar o valor da mudança. E a mudança, muitas vezes, dói, porque eu sempre vejo nos projetos de melhoria as pessoas superengajadas até que toque no dela. Ah, não, 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 eu não vou mudar. Mas percebam que você ter o gerenciamento por processos é você ter na cultura da organização a importância e o valor da mudança. E aí sim, eu vou usar de tecnologia, eu vou usar de técnicas que melhorem esses processos. Então, o BPM, ele é uma disciplina gerencial que apoia o gerenciamento por processos. BPM, eu acabei passando, perdão, mas é o acrônimo de Business Process Management, gerenciamento de processos de negócio. Então, pessoal, quando a gente fala aqui do BPM, como é que está o mercado? Nossa, a Verdina, que bacana, você falou isso da visão para o processo, será que as organizações estão olhando isso? Você que está me assistindo, acha que a sua organização está pensando nisso? Aí que eu fiz, pessoal, fiz um search no LinkedIn na parte de jobs, que vocês também podem repetir, eu fiz hoje, que é para ser mais, né, mais atualizada, estar mais atualizada possível. Mas olha só, como é que está o mercado? Será que o mercado tem essa visão sistêmica? O que vocês acham? Pense um pouquinho. Vamos lá. Eu fiz essa pesquisa no dia 15 do 3, logo no comecinho da pandemia e fiz hoje. Então, vamos lá, o que eu procurei? Eu procurei gestão de processos. O que que gestão de processos disse para vocês? Então, eu já dei muito treinamento que as pessoas chegam e falam para mim, Verdiana, estou aqui porque o meu chefe mandou mapear todos os processos da minha área. Essa é a minha cara, sou eu. Não, todos os processos da minha empresa. aí eu fiquei mais preocupada ainda. Quando a gente está falando de gerenciamento de processos, eu estou olhando de cima para baixo. Eu estou tendo aquela visão do meu departamento, da minha área, eu vou melhorar um processo. Eu estou olhando a gestão como um todo? Provavelmente não. Então, é isso que eu procurei, é uma competência que está sendo solicitada hoje para os posts de vagas abertas no LinkedIn. Isso no dia 15 do 3. Hoje, pessoal, 4.689. Com essa questão de, a gente está no momento que as empresas estão automatizando, estão fazendo automação desses processos. Opa, precisamos de mais gente ali vendo como está funcionando. Então, teve um salto aí, aumentou consideravelmente, quase mil resultados a mais. Aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu ver se as pessoas com as empresas estão com a visão do por processo, a visão sistêmica. Aí eu fui lá e fiz um search de gestão por processos. Ai, que tristeza. Desculpa, tristeza no seguinte sentido, 276. E percebam, que com a minha fala anterior, eu não estou falando de uma questão de só do de ou por. É significativa a diferença. Eu estou olhando no meu departamento ou estou olhando um todo? Então, eu estou falando na gestão por processos, nessa metodologia que busca melhoria contínua, a moscolhar a empresa com essa visão sistêmica. E hoje, pessoal, o que vocês acham? Ah, aumentou, 333. Mas olha a diferença, pessoal. De 4.679 para 333. Aí você fala, Brindina, Brindina, pode ser que não, pode ser que seja só o que a pessoa escreveu ali. Olha, gente, na minha experiência de muitos anos na área de processos, não é. É uma questão de visão do que, que tipo de profissional eu quero na minha organização e que tipo de visão que eu tenho na minha empresa. Ah, Brindina, você está falando que eu não posso ter as pessoas que façam gestão de processos mesmo tendo uma visão aí sistêmica. Pode, poder, você pode. Mas a gente está falando aqui a gestão por de um cargo muito mais focado em gestão, em olhar, em melhoria, o todo, cadeia de valor do todo da organização. Aí eu coloquei, vou pesquisar o termo inglês, Business Process Management, 202 resultados. E hoje, o que eu vi foi 241 resultados. O que que isso mostra pra gente, pessoal? E eu sempre procuro isso, sempre faço essa pesquisa, esse olhar, isso, às vezes assim, eu tenho a esperança dessa, dessa pequena movimentação e eu achava que com a automação isso fosse, né, mudar um pouquinho. Eu creio que com o tempo sim, né, vocês não têm o histórico anterior, eu não trouxe, na verdade, mas assim, isso se mantém aí ao longo do tempo, mas com uma pequena melhora, tem tido um pequeno aumento essa questão da gestão para processos. Então, pensem, o que vocês querem na sua empresa, onde você trabalha, ou o que você gostaria, você gostaria de ficar melhorando os processos da sua área, ou que a empresa focasse no departamento, ou não só no departamento, mas olhasse a empresa como um todo, né? Eu não estou falando para não olhar os departamentos, eu estou falando para acompanhar isso, ver as sobreposições, às vezes a gente chama de overlapping, né, onde que os processos têm o overlapping, a relação, o cruzamento. Estamos falando de gestão de portfólio de processos, como que eu vou gerir os processos da minha organização. Então, pessoal, se eu fosse colocar isso num desenho, como que nós estamos olhando, né? Eu tenho lá as áreas, eu tenho aqui os departamentos, então se eu estou falando de gestão de processos, eu estou olhando nesse sentido. Quando a gente deveria estar olhando, na horizontal, que é a gestão por processos, o que é a gestão de processos, a ênfase da visão por processos, que atravessa as funções hierárquicas e fornece valor para o cliente. O que é valor para o cliente, pessoal? Algo pelo qual ele está disposto a pagar. Se ele não está disposto a pagar, vai acabar sendo o custo da organização. Alguns dessas atividades não podemos eliminar, não agrega valor, mas são necessárias. Mas outras não agregam valor, não são necessárias, então são desperdício. No chão de fábrica, isso é claro, desperdício tem que ser eliminado. Então, não adianta olhar o BPM com as técnicas de melhoria de processos que vieram da área da qualidade e implementar na área de negócio sem realmente focar na eliminação de desperdícios. A gestão por processos, ela tem três princípios fundamentais. Os processos devem agregar valor ao cliente, seja esse cliente, cliente final ou acionista. os processos, eles seguem uma relação de causa e efeito, isso quer dizer a empresa, as pessoas, os participantes dos projetos de melhoria de processos têm que entender que não adianta você atuar no efeito se a causa permanecer lá. E para você atuar na causa, tem que ter força, tem que ter apoio, tem que ter uma área próxima à presidência, com apoio para entender que tem que fazer parte da cultura da organização, se não, eu vou estar olhando top down da minha área do meu departamento. A Veridina está colocando então que é errado eu ter o mapeamento das minhas áreas? Não, de jeito nenhum, não estou dizendo isso. Todo esforço de mapeamento, de entendimento de processos é válido, mas ela é muito melhor quando está sob um olhar da gestão por processos, da visão sistêmica. toda a melhoria de processo é válida, sempre. Já dei muito treinamento para empresas e startup, e aí o que acontece? A gente teve pessoas que chegaram e perguntaram para mim, puxa Veridina, mas não tem nenhuma estruturação da empresa, como é que eu faço? Não tem nenhum software? Problema nenhum. Eu sempre falo que o processo é bom, é aquele que é real, que as pessoas conhecem e respeitam como sendo importante e válido. se você colocou um post-it na parede da sua empresa porque você tem uma startup, mas aquilo reflete a realidade, ótimo. Agora, se você já está no momento que você está fazendo automação dos seus processos com tecnologias avançadas e muito, que trazem muito valor, ótimo. O importante é você ter esse retorno, olhando que, na verdade, não é só a tecnologia pela tecnologia que vai trazer o resultado, tem que fazer parte da cultura da sua organização. Então, não adianta ficar falando de automação, de automatização, se a empresa não enxerga o valor da mudança. Precisa, sim, pensar de maneira diferente. E aí, pessoal, aqui falando um pouquinho, já que eu estou falando da BPM, dessa disciplina, quando a gente vai falar que vai rodar um projeto de melhoria, então, a gente fala aqui do ciclo de vida do BPM, de uma implementação de um gerenciamento de processo. Quais são as fases que um projeto de melhoria teria? Então, o primeiro deles é o que eu chamo aqui de process strategy, e eu posso falar posso, porque essa figura aqui é do meu trabalho de pós-doutorado, tá, pessoal? Por isso que eu posso falar posso, que é minha mesmo. Quando eu estou falando ali do process strategy, eu estou falando de gestão de portfólio. Primeira coisa, pessoal, que se faz ao fazer melhoria de processos, escolhe planejamento, não é fazejamento, ah, isso aí é melhorando o processo, depois a gente vê, ah, eu vou melhorar o processo de quem gritou mais, né, até brinco que é, eu fui até um aluno que falou isso pela primeira vez, que é pela dor, aquele que grita mais eu vou lá e resolvo, não, mexer com processos é caro e demanda tempo, você vai fazer automação, você vai implementar uma tecnologia, escolhe muito bem o processo que você vai fazer isso. Então, antes de tudo, a gente tem que ter a gestão de portfólio, o process strategy, eu vou selecionar, eu vou planejar qual é o processo que hoje, esse trabalhado vai trazer o maior impacto, porque todos nós sabemos, não adianta você chegar no final do projeto de melhoria e apresentar os resultados para a diretoria e falar, olha, está todo mundo mais feliz, ah, que bom, não é isso, né, que se espera, está todo mundo mais feliz e o nosso indicador melhorou x%, tivemos uma redução de tantos por cento, estamos entregando propostas mais rápidas, produtos melhores, com entregas mais confiáveis para os nossos clientes, ok, então, há o planejamento para mim de todos aqui, se vocês me perguntarem qual é o mais importante, eu diria que é o process strategy, é selecionar, é fazer planejamento. Depois a gente tem o process modeling, ah, escolhi qual processo que eu vou melhorar, ótimo, então eu vou fazer o as-is, o que que é o as-is? É uma foto do estado atual do meu processo, que eu não posso melhorar aquilo que não é real, porque tem três versões do processo, aquela que você acha que é, aquela que realmente é, e você olha, eu fiquei desanimada e a que você gostaria que fosse, então, não adianta melhorar algo que não está mapeado, que está desatualizado, já vi muitas pessoas falando, ah, está aqui, não precisa fazer o mapeamento, não, a gente fez há dois anos atrás, não, hoje, na situação que estamos, você fala, ah, eu fiz o mapeamento no começo do ano, provavelmente já não vale, percebe isso, então o as-is e a foto atual. A terceira fase é o to-be, que é o modelo futuro, que você gostaria de ter, e por fim, uma vez implementado esse modelo futuro, melhorado, que foi negociado, discutido pelo grupo de melhoria, a gente vai ter a parte de monitoramento e controle, que é olhar os KPIs, olhar os indicadores, se o processo continua bem, ok, se não, ele tem que passar por uma remodelagem, a gente é muito semelhante aqui ao PDCA, você está rodando o ciclo PDCA de melhoria contínua, só que para processos de negócio. Então, pessoal, só falando um pouquinho agora do as-is e do to-be, imagina que a gente está nessa fase aqui de baixo, do dois para o três, então o que é o meu as-is? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o processo, process strategy, primeira fase do ciclo de vida de um projeto de melhoria. aí uma vez que eu fiz isso, eu vou tirar uma foto do meu processo no seu estado atual. O que é tirar uma foto? Conversar com as pessoas, ver como que esse processo funciona, como que ele, quais são os passos reais que são dados para se executar aquele processo. Para a gente ir lá para o modelo futuro, o que a gente vai fazer? Vai aplicar uma série de ferramentas de melhoria, de melhorias, muitas delas baseadas na área da qualidade, do chão de fábrica, mas aplicado para a parte de melhoria de processos, de negócio. E aí, por fim, eu vou ter o meu modelo futuro. E pode ser que no meu modelo futuro eu resolvi que eu quero fazer automação, que eu vou colocar o meu robozinho, o meu RPA, meu Robotic Process Automation. Então, a tecnologia, perceba, ela tem que entrar aqui no final, depois do processo melhorado. Aí sim, você está agregando valor nos seus esforços. Antes, se eu vier aqui, fizer a priorização, ah, o meu exige esse aqui, fiz a modelagem do processo atual e vamos mapear, vamos fazer a automação, pode ser que os resultados não sejam tão bons. Existe uma grande chance de não ser. Precisa, já que está fazendo esse esforço, vamos fazer a automação de um processo melhorado, um processo que traga mais retorno para a nossa organização. E o que é o RPA, pessoal? Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas o RPA é o acrônimo de Robotic Process Automation, que é a Força de Trabalho Virtual. Então, muitas atividades na área de negócios, elas são, podem ser repetitivas, manuais. imagina que você trabalha em uma área de contencioso jurídico que gera muitos processos por dia, você precisa entrar com esses processos no sistema. Será que tem que ser manual? Será que não tem uma maneira de fazer automação disso? Ou então você tira informações do SAP, vai rodar, ou o que seja, o software, o sistema que seja, e vai rodar ali uma série de análises para depois gerar um relatório. Será que essas atividades que são repetitivas, não podem ser feitas automação? Então, aí veio o RPA, que é a Força de Trabalho Virtual ou Based Virtual Workforce, também chamados de robôs sistêmicos. Qual a vantagem? Para que será que se faz isso hoje? Para que se utiliza? Muitas empresas têm utilizado o RPA com foco na melhoria. E eu, se vocês me perguntaram, Verdina, você acha que é importante que é bom? Eu diria para vocês, com certeza sim, muitas atividades repetitivas, elas podem ser feitas de uma forma mais eficiente se for feita essa automação. Se tiver ali um robô fazendo, executando essa atividade. E aí, por uma série de razões. Eu já tive colegas do mercado que falaram para mim o seguinte, puxa, Verdina, a gente está precisando lá no departamento contratar mais uma pessoa, ter mais um recurso. só que não tinha verba. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram ali um planejamento, selecionaram algumas atividades, alguns relacionados aos processos, selecionaram alguns processos e fizeram a automação desses processos. E aí, o que aconteceu? Liberou essas pessoas que estavam sobrecarregadas e elas puderam assumir novas funções, novas atividades, justamente porque o robô assumiu essas atividades rotineiras, desgastantes que eles faziam. Então, perceba que você tem uma grande vantagem. O RPA também, é comum as pessoas se sentirem um pouco fragilizadas com essa questão de, puxa, será que eu posso perder o meu emprego? Será que essa onda vem aí para tirar os nossos empregos? na verdade, essa implementação, esse foco, as empresas têm que olhar realmente como eficiência e perceber que as pessoas que estão ali trabalhando, que faziam aquelas atividades, podem ser treinadas para assumir outras funções, elas podem estar liberadas para, nem nesse exemplo que eu dei, precisava contratar mas a gente não tinha, então, para liberar os recursos para que eles possam fazer atividades que agreguem mais valor, e isso é uma, eu, na minha opinião, isso é uma tendência sem volta, né, por quê? Porque realmente traz mais eficiência aos processos, pô, mas espera aí, vira de antes falando de traz mais eficiência, mas traz mais eficiência de que maneira, né, vamos deixar isso um pouquinho mais claro, então, a gente fala muito hoje de data analytics, né, muito se ouve falar do data analytics que é, também é a onda da vez, né, o RPA, pessoal, ele é a base para o data analytics, então, não adianta você fazer uma análise de uma base cujos dados não são confiáveis, faltam dados, os dados estão incompletos, então, o RPA, ele traz uma estruturação, né, ele traz uma base para o data analytics, e qual que seria ela? Então, tem algumas questões, primeira delas é a redução de custos, existe aí uma tendência, um potencial, perdão, de redução de 25% a 50% do custo do processo atual com a redução do RPA, não preciso falar mais nada, importantíssimo isso, outra questão, flexibilidade, adaptação à demanda, então, imagina esse exemplo que eu dei para vocês do contencioso jurídico, né, então, aumentou, puxa, estamos no Black Friday, muitas reclamações, você trabalha numa empresa de varejo, muitas reclamações, está chegando depois do Black Friday, vários processos que precisam entrar no sistema, precisam ser analisados, esse aumento de demanda ou a diminuição, ele é facilmente adaptado pelo robô, ele consegue flexibilizar esse aumento de demanda, coisa que a gente não conseguiria se tivesse ali com as pessoas fazendo, se tem um aumento de demanda, tem que fazer hora extra, ou então não consegue cumprir, cai a demanda, os funcionários ficam sem ter o que fazer, então, para esses processos repetitivos, a questão do benefício da flexibilidade na adoção do RPA é muito importante. Outra questão é a precisão, a gente fala do correto da primeira vez, uma vez que o robô foi desenvolvido e ele tem lá a sequência de atividades que ele tem que seguir, ele vai seguir sempre daquela maneira, então, ele já faz correto da primeira vez. A outra questão, pessoal, é a questão de facilitar a auditoria, puxa, imagina que você trabalha no banco, e aí vem o banco central, fazer uma auditoria, poxa, peraí, meus relatórios estão aqui, e aí como ele gera esses relatórios padronizados, sempre no mesmo período, fica uma base fácil de ser acessado, existe um grande benefício para as auditorias. Outra questão é a disponibilidade, isso é um dos pontos que a gente mais ouve falar, que é 24 por 7, o robô roda 24 por 7, a pessoa vai trabalhar 8 horas por dia, comparada, não sei o que, eu já vi vários vídeos de fornecedores, de desenvolvedores que falam isso, é verdade? É, sim, mas temos que considerar alguns casos, eu já tive um caso de um aluno que na empresa dele onde foi adotado o RPA, o robô só rodava das 7 da manhã às 8 da noite, por quê? Porque a empresa tinha contratado, essa empresa onde ele trabalhava, eu tinha contratado uma empresa empresa que desenvolveu o RPA e eles falaram o seguinte, esse nosso processo é muito crítico, o robô só vai rodar quando essa empresa estiver online dando suporte, então eles fecharam o contrato de suporte da 7 da manhã às 8 da noite, então só rodava nesse período, podia rodar 24 por 7? Podia, eles não queriam, mas existe sim uma disponibilidade de tempo. Produtividade, as pessoas podem focar naquilo que realmente agrega valor, que foi o que falei para vocês, no caso ali do meu colega que falou assim, puxa, precisava contratar mais gente, não temos, então tem essa questão de produtividade, você deixa para as pessoas executarem atividades que realmente agregam valor. E consistência, consistência e redução de variabilidade, isso no chão de fábrica é lei, então eu quero ser fornecedor de uma montadora, bom, deixa eu ver aqui as suas certificações, para ser suas certificações você tem que atender as especificações dos seus clientes, bom, a minha especificação tem limite superior e inferior, a variação do seu processo tem que estar dentro desses limites, a mesma coisa acontece dentro dos processos de negócio, quais são os limites estabelecidos? Então a partir do momento que você faz certo da primeira vez, existe um sequenciamento, obviamente você vai ter redução de variabilidade, isso é, obviamente não, deveria dizer, é uma consequência disso, então a automação, o RPA, ela é a base para um data analytics sólido, porque vai gerar uma base sólida, precisa, disponível e consistente. E é isso pessoal que eu queria colocar para vocês, antes de falarmos de tecnologia, vamos falar de gestão por processos, de ter isso na cultura da organização. Muito obrigada, passar para as perguntas, Marcel. Vamos, aqui temos uma pergunta do Ricardo, existe conflito entre a padronização de processos e a personalização de produtos e serviços que estão aumentando com a popularização das redes sociais? não, eu creio que não, porque você precisa, por mais, você tem que ter flexibilidade para atender as diversas demandas do seu cliente, só que se você não souber qual é a estrutura básica para executar, você não tem como fazer isso. Ah não, um cliente quer produtos totalmente inovadores, mas tem processos que vão rodar por trás que precisam estar documentados. se a gente fosse pensar assim, nenhuma empresa precisaria de processos, a área de pagamentos tem que funcionar, a área de atendimento tem que funcionar, então você está pegando uma área específica da sua organização que desenvolve produtos e ela tem que ser flexível, talvez a pergunta esteja relacionada que é, bom, estou falando de processos eu vou engessar a minha empresa, não é isso, a gente não está falando de engessar, a gente entende, entende-se que existem partes da empresa que tem que ser flexíveis, mas até para desenvolver um novo produto existem modelos de processos de desenvolvimento de produtos, o que eu tenho que fazer primeiro para desenvolver um produto? Ah, eu tenho que fazer um benchmark, eu tenho que fazer uma análise de mercado, eu tenho que fazer os protocolos, quais são as fases para se desenvolver um produto? Então até para desenvolver produto existe processo, existem vários modelos na literatura que falam isso, até nas empresas, o do stage gate e outros aí, então se até para desenvolver produto ou solução a gente precisa de processo, ninguém está falando de quebra de flexibilidade, a gente tem e deve ser flexível, mas a gente tem que também entender como a organização funciona e usar os processos a seu favor. Obrigado, professora. Agora eu pergunto para a Paula, a cultura das empresas pode impactar na implantação da gestão por processos? com certeza, a cultura ela é muito importante, o que eu vejo? Muitas empresas elas acabam falando assim, não, eu quero ter o BPM, eu quero fazer a automação dos meus processos, e aí começa essa onda de projetos de melhoria. E os grupos começam a discutir e nesse momento o que eles veem é o seguinte, não, olha, a gente precisa fazer aqui, precisa fazer uma melhoria. Ah, tá bom, a gente decidiu, o grupo decidiu que isso aqui é o melhor, era a melhor melhoria, a melhor solução a ser implementada para aquele processo. Aí chega o gestor da área e fala, não, não, não vai, não, não vai, porque isso vai gerar muito problema, porque isso tem que mudar, e aí é uma cultura, a empresa tem que ter a cultura da gestão para os processos, ela tem que entender o valor da mudança, né, o que que é importante naquele momento de decisão, quer dizer, o que que vai agregar mais valor para a empresa. E realmente você trabalhar com processos, eles geram desconforto, né, no começo, quando eu brinco, até comecei a trabalhar com processos, ninguém me queria, eu chegava, todo mundo saía. Eu estava na época do fechamento, eu estava indo almoçar, eu tinha reunião, aí eu passei a ser vista como aquela que resolvia os problemas, aí todo mundo achava que ia resolver o problema da empresa. Mas não adianta ser uma pessoa só, né, tem que ser uma área e a empresa tem que ter na sua cultura o valor da mudança. E olha só que interessante, né, a gente pode pensar que empresas mais estruturadas, isso é mais fácil, não necessariamente. eu já vi grandes empresas que são muito, que têm processos muito burocráticos, muito pesados, e outras que são grandes e o negócio acontece, né, que usam muitas técnicas de melhoria de processo. Já vi também empresas pequenas que parecem ser flexíveis, mas que são super engessadas. Depende, sim, de como a empresa olha, né, então não adianta chegar e falar ah, eu vou implementar, eu vou automatizar. Bom, você entende que você vai ter que mudar a sua maneira de olhar as coisas, que você vai ter que ceder, porque melhorar processos é isso, né, você ceder um pouquinho, nem sempre vou estar fazendo o que eu quero, mas olhando ali a melhoria como um todo. Obrigado, professora. Agora, uma pergunta do Paulo. Você acredita que o setor de manufatura está na frente do setor de serviços na adoção da gestão por processos? Então, olha só que pergunta interessante, né? Na verdade, isso foi até uma pergunta que eu fiz, eu não fiz o meu pós-doutorado na FEA, que era, o tema era resistência à mudança na implementação da gestão por processos. E uma das minhas perguntas de pesquisa era justamente isso, eu acreditava que a área de manufatura, o setor de manufatura, por já ter essa parte de qualidade muito bem instalada na sua cultura, que seria mais fácil para os processos de negócio, para as áreas de suporte, financeiro, vendas, atendimento a cliente, que fosse mais fácil essa adoção do que na área de serviços. Bom, em termos de pesquisa, isso não se comprovou, diz que não, pela minha amostra, pela minha análise, não existia uma relação. eu diria para você que da minha experiência profissional, isso também não faz diferença. O que eu sinto às vezes é que as pessoas que trabalham no setor de manufatura, elas têm uma maior flexibilidade de entender a importância, né, mas isso não quer dizer que a implementação, a adoção dessa gestão para os processos, seja para melhoria, seja para automação, ela seja mais fácil, não existe uma relação, está muito relacionada com a cultura e com a empresa. Obrigado, professor. Agora temos uma pergunta aqui da Amanda. Trabalho com TI e consigo observar os benefícios da implantação de processos, mas outros setores, principalmente com colaboradores mais velhos, resistem muito. Como posso apresentar mais facilmente o BPM para esses setores? Então, essa é uma questão importante, né, acho que por você vir da área de TI, você deve precisar muito dos processos, porque eles são a base para os sistemas, né, e você claramente vê o benefício disso, e é muito comum a gente chegar a pessoas que estão tão acostumadas a fazer o seu dia a dia e não querem mudar. Eu já ouvi coisas do tipo, não vou fazer, quem é você para falar isso para mim? Sabe há quantos anos eu faço isso? Então, já ouvi todas essas coisas, né, e é difícil a gente quebrar essa resistência. O meu conselho para você é mapeie quais são as áreas mais críticas, as pessoas mais críticas, e tente promover projetos que vão beneficiar essas pessoas, assim, no seguinte sentido, vai facilitar o dia a dia delas, porque a gente só consegue trabalhar com elas quando elas se engajam com essa, com esse olhar, né? Bom, mas aí você fala assim, ah, que lindo, Viridiana, tá bom, mas nada disso vai funcionar. Bom, se nada disso funcionar, o que eu costumo fazer? Números. Contra números, não há argumentos. Ó, a gente precisa melhorar esse processo aqui, porque ele vai ter esse, não, não vamos fazer, porque eu sempre fiz assim, tá bom, começa a contabilizar qual é o custo disso, né? Quantas entregas são feitas em atraso, quanto o cliente ficou esperando, o que não atendemos, contabiliza as perdas, porque contra números não há argumentos, ó, a gente perdeu esse mês um milhão, mês que vem perdemos um milhão e duzentos, e vamos contabilizando, uma hora, não há resistência que suporte os números, as pessoas acabam falando, não, o que? É isso aqui? É isso que vai fazer, né? Então, é assim, não tô falando, não é o brincar, não é o dedo no olho, mas assim, sutilmente, tente contabilizar, gere um valor financeiro para aquilo que você tá sentindo de perda, e vá mostrando, as pessoas se sensibilizam, a parte financeira se sensibiliza a qualquer área da organização. Ok, professora, obrigada. Agora aqui temos uma pergunta, da, deixa eu escolher aqui, ok, tem uma legal aqui, da, da Monique. Como gestora, tenho que lidar com falta de mão de obra capacitada, resistência e informatização de processos, concorrentes, comendo market share, e uma, uma empresa muito, já tá falando aqui, que é engessada, é uma empresa antiga, ela não é digital, ela é do modelo antigo de negócio. Então, como que ela pode fazer para alterar a cultura da empresa para uma, para um formato mais aceitável para a implantação do BPM? Então, acho que a primeira coisa que você deveria fazer é planejamento, lembra lá do ciclo do BPM, process strategy, onde eu vou atacar, onde vai ter o maior resultado. Então, se planeje, olhe os processos do organização, veja qual o principal ponto, o calcanhar de Aquiles da empresa. Transforma numa meta resolver esse calcanhar de Aquiles. Quais são os processos que vão estar envolvidos na resolução desse calcanhar de Aquiles? E aí, pondere esses processos, você precisa chegar a um. não precisa ser o que vai trazer maior retorno, seria bom se fosse, mas você pode focar em um deles que não seja tão difícil, mas que traga um impacto e um retorno para a empresa. Porque as pessoas começam, ah, isso aqui está dando resultado, eu quero, vamos supor se fosse eu, puxa, eu trabalho numa empresa super arcaica, tradicional, que as pessoas não querem mudar e eu começo a trazer um benefício. Puxa, mas a Verdiana conseguiu trazer um benefício. Eu não quero dor, mas eu quero que ela mude alguma coisa para mim. Então, você vai aos poucos ganhando o comprometimento das pessoas, porque bater de frente não vai resolver. Só vai te indispor dentro da organização. E tente, então, planejar, escolher um processo que não seja tão complicado, mas que esteja enlenhado com a estratégia da organização, foque nele. E vá ganhando o comprometimento, brincaria até assim, o respeito ao BPM ao longo do tempo, porque as pessoas vão vendo resultados. Nada melhor do que resultados. Professora Miridiana, o nosso horário chegou ao fim. A senhora gostaria de fazer comentários finais? Eu gostaria só de novo agradecer a FIA, o Procede, aqui pelo convite. Muito obrigada, Marcel, pela sua condução. para mim é um prazer falar sobre gestão para o processo, falar do BPM, que é uma área que eu não só pesquiso, mas atuo também profissionalmente. E eu diria para vocês que estão me assistindo, pessoal, processos é muito importante, a visão sistêmica também, foquem nisso, que vai trazer bons resultados aí no dia a dia de trabalho de vocês. Muito obrigada. Professora, antes de terminarmos, a Cristina, a Angélita e o Bruno pediram sugestão de referência bibliográfica desse tópico. O que você poderia sugerir? Então, se a gente está falando de melhoria de processos, de técnicas, de melhoria, eu vou sugerir para vocês o SEBOC, que é um guia de melhores práticas da BPMP, que é uma associação que foca em melhoria de processos de negócio e ela tem o SEBOC, que é esse guia de melhores práticas em gerenciamento de processos, eu acho uma base muito legal, ele, assim, ele fala dos principais tópicos, então, ele é um bom começo para atuar nessa área, inclusive, está para sair a versão nova dele, tem a versão 3.0, está para sair a nova versão, eu sei que já tem inglês e espanhol, eu não tenho certeza se em português já saiu, mas mesmo a anterior, ela é uma 3.0, ela ajuda bastante, dá uma boa, uma boa ideia, assim, do universo. Ok, obrigado, professora. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Empresarial, Práticas e Resultados, agradecemos as seguintes instituições pelo apoio, a BAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores dos Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira dos Logistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado à professora Viridiana Rotondaro pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA Procede que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira trataremos do tema Previdência, os fundos de pensão como investidores institucionais e os impactos da COVID-19 com a professora doutora Arlete Nese. Lembramos, senhoras e senhores, que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.